Música Galera, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do canal E pessoal, hoje nós viemos aqui pessoal Nesse laguinho, nós vamos estar passando uma rede maiadeira pessoal É um laguinho bem pequeno, eu não sei o que tem ali dentro pessoal Mas é o que nós vamos saber agora Vamos ver qual a variedade de peixe que a gente vai conseguir capturar Nesse laguinho aqui pessoal Lembrando, eu não sei se tem peixe aí Eu não sei se a gente vai pegar alguma coisa Mas a gente só vai ver tentando A gente só sabe tentando, valeu? Antes de tudo pessoal, quero pedir que você se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, valeu? Todos os finais de semana nós temos uma nova aventura aqui no canal, valeu? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação Para você ficar por dentro de todos os conteúdos aqui Acompanhe o vídeo aí agora Então pessoal, já está no jeito aqui Já deixei a maiadeirazinha aqui no local pessoal Vou engatar ela aqui E o chumbo Aqui embaixo pessoal Vou deixar engatado aí Pessoal, eu vou cercar esse local aqui E vou levar a rede à beiranda pessoal E depois eu puxo Para ver o que a gente consegue capturar, valeu? Se tiver alguma coisa pessoal, a gente pega Se não A gente não pega Mas vamos ver aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui nessas locas Vou tirar aqui do meio pessoal E depois na hora de puxar Para que já esteja livre Vamos ver se tem alguma coisa aqui Aplausos 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 Pessoal, não sei se... Galera, já bateu o negócio ali Eu não sei o que, mas vai ter. Aqui está bem fundo. Eu não sei se vai pegar alguma coisa, mas não custa nada tentar. E também tem um porém. Não precisa pegar só assim, não é verdade? Eu posso. Não só posso. Como vou fazer, pessoal. Só as pernas. O que você está fazendo? Não, mas onde entrar? A Yane passou aí, ó. Oi? Bora ver aqui. Vou levar mais um pouco para cima. A minha calça, né? Estou tirando aí. Vou dar uma sutucada aqui para ver se sai alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. O que é isso aí? Caralho! Esses fiabas são grandes. São durinho, ó. É grande o jão duro, ó. Aqui pode aparecer pelo lado mesmo, é desses aí. Mas vai bater. Não sei se é muito, né? Pode ser pouco, mas... Olha só aqui na cara. Tem umas locas aqui bonitas. Vou colocar aqui essas locas para rissar alguma coisa. Aplausos. 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 Obrigado. Você raspega? Você raspega? Bora ver, né? Tem uns aqui. Galera, tá meio escuro aqui porque já tá de tardezinha, mas eu acredito que vai dar uma imagem top aí. Tá muito chovendo nessa região nesse tempo e acaba ficando nublado o dia todo. Fazer uma zoada aqui, pessoal. Pra recissar aí os peixinhos. Galera, agora eu vou puxar aqui pra ver o que a gente conseguiu pegar, valeu? Quer puxar pra não aqui? Dá naquele lado ali porque se enganchar eu vou lá e desengancho. Só que tu tem que abaixar um pouco e vir puxando o chumbo primeiro que a abóia, entendeu? A beira no chão, a abóia do chumbo. Vai pra ali mais, ó. Pode ir mais pra ali assim, ó. O canto ali, ó. Pra cá. Isso, porque ela vai cercar aí, ó. Tá puxando a do chumbo, a da abóia também, entendeu? Calma aí, não tá certo não. Puxa um pouco aí essa do coisa aqui. Isso, enganchou, né? Aqui é a do chumbo, hein? É. É? Então puxa essa aqui, vai puxando a do chumbo. Olha aí, galera. É, vai puxando aí devagarzinho aí. Pessoal, tem uns peixinhos aqui. É porque tem que puxar a beirando, senão ela riba. Mas vai puxando. Aí essa ponta aí, tu pode ir embalando. Isso, pode puxando. É. Já bateu uns peixinhos ali, pessoal? E parece que deu certo. Tem fiaba, fiaba, tem fiaba, viu? Uhum, vai puxando. Vai direto. Me deixou o meu próprio. Atraído aqui. Me deixou ele. Galera, deu certo. Vai, velho. Desenganchou? Bora ver aqui, galera. Só era um laguinho, ninguém dava nada por esse laguinho aqui. Cuidado, chegando perto tem umas traíronas grandes, ó. Quer dizer, não sei se ela saiu fora, né? Bastinha. Aí, imagina a cor da... Aí, uma vez aqui, ó. Uma riba, tu tá puxando aí o chumbo, Isvaldo. É por isso que sai. Não, sol não. Solta. Não puxa o chumbo, não. Puxa a boia da... Galera, tinha uma... Tu pegou atraído, velho? Tá aqui atraído. Aí? Essa foi a primeira passada, galera. Não sei se vamos pôr bem pra fora. Pra nós tá tirando os peixes. Olha aí. Mas pegou um, galera. Olha só. Ninguém dava nada por esse laguinho aqui, pessoal. E aí? Olha aí. Galera, deu bom. Pegamos um bocado de peixinho aqui, pessoal. Bora tirar aqui. Vou dar um pause aqui, pessoal. Já já pra gente tá tirando elas aqui da... Da rede. Da maiadeira. Galerinha. Já botou a rede aqui em outro lugar, pessoal. Nós vai ver se nós conseguimos pegar alguma coisa aqui. Como a bateria da câmera tá descarregando... Eu vou dar pause aí. Depois de quando a gente tiver tirando... A gente mostra pra vocês aí. Valeu? Vou bater um pouquinho assim, ó. Vou espantar eles que eles andam. É. Galerinha. Nós passamos uma segunda vez, pessoal. E olha aí. Ainda saiu algumas coisinhas aqui, ó. Um caranguejo. Um peixinho aqui, pessoal. Tá aí, ó. Ainda sobrou esses aqui, pessoal. Passamos aí uma segunda vez. Mais. Mas só deu esse aqui. O mais foi naquele primeiro laguinho lá que deu mais... Em maior quantidade, pessoal. Tá aqui o nosso peixinho, ó. Olha só a quantidade que deu aqui. Vou derramar ele aqui depois, ó. Então, pessoal, esse aqui foi o que deu. Galera, a câmera tá descarregando. Eu vou encerrar aqui. É isso aí, galera. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Valeu? É isso aí. É nóis e... Fui! Tchau, 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 tchau.